Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu bilau. Você não vai voltar, quando durou, que valeu, que valeu, que valeu. Não vai, não, eu tô carente, mas eu tô legal. Não vai, não, eu tô carente, mas eu tô legal. E quantas noites eu juro que te amo, ou que estou com você. Mas eu acordo sozinha, perigo, o pé que eu posso fazer. Não adianta tentar, me iludir, não quero mais você. Tô colocando no rumo, que valeu, que valeu. Não vai, não, eu tô carente, mas eu tô legal. E você está contando pras amigas, do seu jeito, todas as nossas brigas. E como eu fui um dia acreditar em você. Não vai, não, eu tô carente, mas eu tô legal. Não vai, não, não, eu tô carente, mas eu tô legal. Quem tá no toque é ele, bate de Nescau. Bapu 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 Bap E aí